Música Alô, terráqueos e terráqueas, aqui Gustavo Mark, direto da Nive Game Teacher de volta, trazendo para vocês agora um vídeo de uma placa, uma placa de madeira, que vai servir tanto de interface como de título ou qualquer outro detalhe qualquer que vocês queiram estar empregando em seus games, ok? Eu vou usar esse detalhe de placa de madeira com alguns detalhes para mostrar a profundidade dessa placa, ok? Aqui está um cenário bem simples, eu não vou estar ensinando esse cenário, porque já tem muitos vídeos de cenário dentro do Game Teachers, esse aqui é muito simples e eu só coloquei para melhorar a imagem dessa placa, para não ter que só desenhar essa placa sem fundo, sem nada, só para vocês terem uma noção de como é que ficaria, ok? Então vamos lá, vamos desenhar essa placa com a ideia de cordas prendendo, né? É simples, aqui estão minhas cores, né? Tons de marrom, vocês podem escolher o de vocês aí. Vou pegar a caneta, o caminho, vamos traçar aqui uma linha, assim. Vamos puxar um pouquinho para cá, isso aqui é muito variável, tá? Ela já está formando uma cor, não tem importância, e depois a gente ajusta. Ela pode vir um pouquinho mais para cá, aqui assim. Vou fechar ela aqui nesse ponto, puxar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, outro mais perto e vou fechar aqui, ó. Tá aqui, eu vou usar essa cor de dentro, pegar aqui minha lupa, ó, vai ter esse tom, né? Um mais claro, alguma coisa nesse sentido, mas eles escolhem a de vocês. Tá aqui, e agora eu vou fazer alguns detalhes de profundidade, tá? Como é que eu faço, ó, vou dar um zoom aqui nesse cantinho, vou pegar aqui a caminho e vou traçar uma coisa aqui, ó, quer ver? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, ajustada, ó. Vou pegar, detalhe aqui, mais para o finalzinho de cá, pegar em cima, ó. Deixa eu ver se eu vou pegar um pouco mais, deixa eu voltar um pouquinho. Vou tentar pegar um pouco mais embaixo aqui, ó, para a gente poder ter essa diferenciação. Aqui, vou pegar aqui em cima da linha, ó, tá? Vou pegar em cima da outra e fechar. Aqui, nesse detalhe, é que é o truque. Eu vou colocar a cor mais escura, ó, para dar essa impressão, ó, já de uma certa profundidade para essa placa, tá? Podem fazer assim, podem depois ajustar isso aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho sai um pouquinho, vocês vão ajustar, ó, para ficar bem bacana, ó, tá? Aqui também podemos fazer um pouquinho para criar esse ajuste. Vou vir aqui, nesse ponto, aqui, ó, posso fazer isso aqui, já vai pegar a mesma cor, ó, olha só como dá a ideia de profundidade, tá vendo? Ó, esse pequeno ajuste já dá todo esse detalhe de profundidade. Aqui também podemos fazer a mesma coisa, pega um ponto aqui, ó, jogo aqui, fecho. Ó, tá vendo? Vocês vão criando já essa noção. Aqui também, posso fazer do lado de cá, ou aqui também, como eu fiz, ó, aqui, fechar aqui, encaixar de cá. Aí vocês vão, tá vendo? Com pequenos detalhes, pequenos truques que vai dar, fazer toda a diferença nos detalhes. Ó, aqui, 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 fechamos de cá. Ó, lado de cá. Tá vendo? Vocês podem estar mexendo. Nessa parte de cá se sair um pouquinho, eu quero ajustar, então vamos lá, vamos ajustar aqui. Eu quero que fique só até aqui, ó, por exemplo. Tá? Vou montar o de vocês. Vou fazer só algumas partes para vocês entenderem. Aqui, podemos criar uma variação para dar a ideia de madeira, ó. Ó. Tá? Isso aqui vai me dar essa falsa ideia de madeira. Podemos fazer aqui, podemos fazer de cá, ó. Aqui, um pouquinho aqui. Ó. Tá vendo? É bem simples. Vocês já vão criando uma espécie de recortes de madeira. Aqui também, se vocês acharem que ficou muito legal, vocês podem ajustar para cá, ó. Tá? Aqui também. Ó, eu posso fazer uma coisa mais retinha de cá. Ó. Vamos ver. Tá vendo? Eu vou fazer vários recortes em vários lados. Vocês acham que podem ficar bacana. Ó. Aqui. De cá, por exemplo. Ó. Tá? Bom, criar vários recortes. Vou deixar para vocês terminarem. Vamos pegar aqui e segurar o Alt, né? Vamos só selecionar a placa. Vamos agrupar. Agrupamos. E agora a gente já tem uma noção geral, ó. Como é que fica essa placa. Ela pode variar bastante, né? O bom de trabalhar com vetorial e essas regras básicas é para vocês criarem em cima, né? Eu permito que vocês criem em cima. Então, dando regras básicas junto com vetorial, vocês podem... Imaginar mil coisas aqui e fica muito bacana. Bom, para fazer basicamente a ideia de corda, o que que eu fiz? Peguei o retângulo. Ó. Vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui embaixo. O retângulo, né? Vou pegar a cor mais escura dele. Esse aqui, ó. Clicar duas vezes, pegar esse pontinho aqui, ó. E dar uma puxadinha nele. Sem converter antes, né? Sem converter para caminho antes. Ó. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Pode ficar mais ou menos nesse sentido. Tá? Ótimo. Fiz a base. Depois, eu pego esse mesmo, faço um Ctrl D, duplico. E eu vou fazer o mais claro agora. Que eu vou usar esse tom aqui intermediário, né? Ó. Vou duplicar de novo e vou fazer um truquezinho agora, ó. Vou deixar ele um pouco mais claro que o outro, esse aqui. E vou jogar esse aqui dentro desse. Então, ó. Tá vendo? Esse aqui, eu vou chamar ele aqui para ficar mais fácil de um. E esse aqui, ó. Pra vocês saberem o que que é. Eu vou chamar de base. Eu vou colocar o um dentro da base. Então, eu seguro o um aqui. Ó. Marco ele. E vou arrastar ele para dentro da base, ó. Aí depois é só jogar. Olha lá. Tá vendo? E vou arrastar um pouquinho para cá para me dar esse efeito. Tá? Acho que ele precisa de menos ainda, ó. Aqui, um pouquinho de cá. E aí, não precisa fazer de novo. Coloquei esse daqui. Vou fazer um ctrl D. Vou duplicar ele lá dentro mesmo. Vou trazer para o lado oposto. E vou colocar ele mais escuro. Tá? Agora aqui, eu vou colocar bem para cá. E esse aqui também bem para cá. Para dar um efeito que eu quero. Depois disso, o que que eu faço? Diminuir. Ó. Vou criar esse efeito aqui. Tá? Podem mudar as cores para ver como é que fica. Eu vou fazer desse jeito. Vou dar uma viradinha. E vou jogar ele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Do lado de cá. Que eu acho que eu fiz foi do lado de cá. Ó. Tá? Assim, para baixo. E aqui vocês fazem. Ó. Vão colocando vários. Para dar essa ideia de corda. Corda. Depois vocês ajustam. Ó. Tá vendo? Vou fazer aqui um pouco mais rápido. Para o vídeo não ficar muito grande. Vocês ajustam depois. Como quiserem. Ó. Mais ou menos isso aqui. Vou dar um pouquinho isso aqui, ó. Ó. Tá? Pode fazer assim. Podem fazer ele mais certinho. Tá? Mais alinhadinho. Como queiram. Como vocês acharem que fica mais interessante. Né? Depois vamos agrupar. E depois é só a gente dar uma ajustadinha. E usar ele como uma espécie de corda. O que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele mais para baixo aqui. Ó. Podemos até diminuir um pouco ele. Posso usar ele desse jeito. Né? Um outro estilo. Na capa eu fiz um pouquinho diferente. Mas é legal a gente mostrar outras possibilidades também. Tá? A ideia é assim. Mais ou menos. Depois vocês podem duplicar isso aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Achatar um pouquinho. De repente fazer uma placa dupla, né? Ó. Vou jogar ele bem próximo de cá. Fazer ele mais para cá. Podem modificar ele um pouquinho. Se vocês quiserem também. Ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Esse de cá. A gente duplica. E coloca ele. Segura o shift, né? Pra gente reduzir proporcionalmente. Ó. A gente pode fazer isso aqui. Depois Ctrl D. Duplicamos. Ó. Tá? Mais ou menos podemos alinhar com o outro lá de cima. Se vocês quiserem. Ó. Tá? Vai dar mais ou menos essa ideia. Que é muito variável. Vai depender do que vocês querem mesmo. Vou tirar as bolinhas daqui. Depois fica fácil. Tá? Depois, ó. Eu vou só. Selecionar. Agrupar. Mais ou menos essa nossa placa. Que eu montei aqui. Tá? Se pode ajustar pra cá. Ficar na parte de cima. Como acharem melhor. Vou trazer um pouquinho mais pra baixo. Ó. Tá? E escolher uma fonte. E escolher uma fonte. Agora é muito fácil. É só aquela parte de escolher uma fonte. Pega o texto. Coloca aqui, ó. Aqui tá o meu texto. Escolha uma fonte que vocês quiserem aqui. Se você clicar aqui, você vai escolher a fonte. Tá? Eu vou fazer com essa aqui mesmo. Pra mim não perder muito tempo. Mas escolher uma fonte que vocês quiserem. Eu coloquei TET. Vou colocar aqui. Cor. Branca. Vou converter. Já que eu não vou mexer em mais nada. Vou converter em caminho. Ó. Ele vai fazer assim. Vocês aumentam. Né? Vou preparar aqui. Claro que eu tô fazendo uma fonte. A primeira fonte. Mas pode trabalhar. Escolher outra fonte legal. Fazem Ctrl D. Dupliquem. Coloquem em preto. Que é uma técnica, né? Vou colocar isso aqui pra frente. Organizar pra frente. Pra dar esse efeito. Foi isso que eu fiz. Ó. Né? Vou mexendo como queiram. Ó. Tá? Vou pegar aqui. E o alt. Vou fazer um Ctrl D. Ó. O controlador de baixo. Vamos ter que fazer novamente. Não é só pra vocês entenderem. Tá? É. Vamos fazendo as outras letras aqui embaixo. Eu tô só fazendo. Pra vocês terem uma noção. Tá? Então. Vou colocar o texto aqui. O texto aqui de baixo. Tá? Então essa. É a noção de placa de madeira. Lembrem que colocando esses. Esses tracinhos aqui. Vai dar ideia de madeira. Esses recortes, né? Esses detalhes aqui de profundidade. Lembrem de vocês capricharem. Pra ficar mais bonito ainda. A parte da corda também. Já mostrei pra vocês. É só vocês ajustarem. Também o que vocês desejam. Pra ficar. Mais bacana ainda. E aí preparem um cenário. De fundo. Também pra combinar com o game. De vocês. Tá? Então essa aqui é uma ideia. De placa de madeira. Que vocês podem variar. Fazer. Muitas outras. Nesse estilo. Né? Buscar realmente. Aprofundar na inspiração. De cada um aí. Acho que já vai ajudar bastante. Pra quem. Quer fazer um game. Que usar algum tipo de placa. Né? Essa placa também pode estar fincada aqui. Pode colocar um. É. Uma espécie de. De tronco. Aqui preso nela. Alguma coisa assim. Ela pode ser usada. Tanto presa. Quanto fincada. Em algum solo. Algum tipo de detalhe. É só vocês mudarem a posição. Ok? Então tá aí. Nosso vídeo. Sobre a placa de madeira. Que vai servir. Tanto pra interfaces. Quanto pra títulos. Né? Ou pra detalhes mesmo. Do cenário que vocês quiserem usar. Valeu? Então. É isso aí. A aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero o like de todo mundo. Valeu pessoal. Então tá. Fui. Tchau.